Boa noite. Cuba está disponível em ajudar a formar especialistas são-tomenses na área da medicina. A disponibilidade das autoridades cubanas foi manifestada ao Presidente da República na visita de Estado que Pinto da Costa efetuou a este país latino-americano. O chefe de Estado de São Tomense regressou na manhã de hoje ao país. A visita de Estado de quatro dias a Cuba foi considerada pelo Presidente da República de Positiva quer de ponto de vista pessoal, quer no reforço da cooperação entre os dois países. Pessoal, tive a oportunidade de ver velhos amigos com quem estive na universidade a estudar e tivemos a ocasião, portanto, de fazer um balanço da cooperação entre Santo Pinto e Pinto e Cuba. Como se sabe, essa cooperação é uma cooperação que vem já há muito tempo. Nós temos aqui no nosso país muitos quadros nossos que foram formados em Cuba. Alguns até foram com a idade de 10 anos, 11 anos e hoje estão a prestar serviços importantes ao nosso país. E nós temos a possibilidade de formar ainda mais quadros em Cuba, especialistas, sobretudo no campo da medicina. O país precisa de especialistas e Cuba continua disponível para formar esses quadros para Santo Pinto e Pinto. E também temos a possibilidade, pelo melhor que seja a cooperação entre dois países, é sempre possível melhorar-se. E vamos, ao nível das nossas relações económicas, melhorar a nossa cooperação com a Cuba. E, sobretudo, em que áreas é que os caminhos foram abertos? Para todas as áreas. Agora, caberá ao Executivo tirar os maiores benefícios desta cooperação histórica com a República de Cuba. O Presidente da República, recorde-se, fez-se acompanhar dos titulares dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina, e da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bonses Juros. São Tomé e Príncipe foi homenageado pela FAO. A distinção resulta do cumprimento pelo país de um dos objetivos do milénio relativamente à redução para metade do número de pessoas que sofrem da fome e no combate à má nutrição. A homenagem aconteceu na Itália durante a 38ª sessão do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. A distinção foi recebida pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa, que atribui este mérito de reduzir para metade o número de pessoas no país que padecem da fome e do combate à má nutrição ao esforço coletivo. Ninguém deve vangloriar-se de ser o autor deste galardão, se posso exprimir assim, mas, sobretudo, acho que devemos conhecer que os sucessivos governos, nos seus programas, na luta contra a pobreza, foi fazendo esforço para que houvesse mais alimentos para as populações, melhores alimentos para as populações. Isto resultou, portanto, no que acabei de dizer, isto é, que nós, antes de 2015, que era a meta definida em 1996 pela FAO, nós conseguíssemos reduzir para metade o déficit que apresenta a população santumense em termos alimentares e em termos de má nutrição. A homenagem representa também, segundo Gabriel Costa, um estímulo e responsabilidade. É uma etapa, essa etapa deve ser prosseguida até a erradicação da fome, que é o objetivo, primeiro, que as organizações que são membros da FAO prosseguem. São Tomé e Príncipe, distinguido pelo Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, pelo seu esforço visando a erradicação da fome no arquipélago. Gabriel Costa, durante a sua viagem, escalou Portugal, onde manteve com o seu homólogo Passos de Coelho um encontro. O momento segundo o Primeiro-Ministro serviu para passar em revista a cooperação entre os dois países nos mais variados domínios. Foi um encontro extremamente cordial e que se inscreve, portanto, no âmbito das relações de parceria privilegiada, como eu costumo dizer, que a São Tomé e Príncipe tem com Portugal e que nós estamos empenhados em reforçar e, ao mesmo tempo, também, exprimir a vontade do governo de São Tomé e Príncipe de haver mais portugueses aqui em São Tomé e Príncipe a questão da prestação de serviços, porto de águas profundas, porque não, petróleo, enfim, há todo um conjunto de sectores, de atividades e, sobretudo, tendo em conta a experiência portuguesa em matéria, em vários domínios da saúde, da agricultura e o conhecimento que tem, efetivamente, de São Tomé e Príncipe, portanto, faz de Portugal um país potencialmente investidor em São Tomé e Príncipe. Por outro lado, também abordamos uma questão extremamente interessante em Portugal, que, digamos assim, a vantagem que São Tomé e Príncipe tem de poder ser uma porta de entrada de empresas portuguesas na nossa subregião. Como sabe, nós estamos inseridos na comunidade dos Estados Económicos da África Central e nós podemos jogar um papel importante na entrada de empresas portuguesas na nossa subregião. Também, em termos de reciprocidade, o Governo entende que deve ter uma parceria especial com a União Europeia, sendo Portugal membro da União Europeia, o nosso desejo poderá tornar-se realidade através da experiência portuguesa, dos contatos portugueses, na preparação do dossier, e mesmo, e não só, para que São Tomé e Príncipe possa beneficiar de um estatuto especial junto à União Europeia. Portanto, foram fundamentalmente essas questões abordadas com o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho. Claro está, sem deixar de evocar a questão da pirateria no Golfo da Guiné, que nos preocupa imensamente. Nós temos estado a fazer a defesa da necessidade dessa questão a ser encarada pela comunidade internacional com a cuidado, tendo em conta o perigo que representa o aumento da pirateria no Golfo da Guiné para São Tomé e Príncipe. O Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica de São Tomé e Príncipe ainda não tem condições técnicas para avaliar se o arroz objeto de polêmica é perigoso ou não para a saúde pública. Por isso, o relatório das análises encomendadas pelo Fundo de Estabilização de Preços apenas faz referência ao que foi encontrado na mostra. A afirmação é da diretora-geral do SIET, Valdemira Tavares, em declarações exclusivas à TVS. Se o SIET tivesse condições de dizer que era imprópria, estaria escrito no resultado. Nós demos o resultado daquilo que nós encontramos na análise que nós fizemos e na amostra que nós escolhemos. Essa análise foi feita duas, três vezes. Um fez-se um primeiro resultado, pedi que repetissem para fazer outro resultado e notou-se que contém alguns fungos. Os fungos produzem, sim, são potenciais produtores de micotoxinas. E as micotoxinas, se eles tiverem, é que são prejudiciais. E porque até o momento nós não dispomos de um equipamento que nos permite de ter essas micotoxinas e também quantificá-las, nós não podemos dizer que faz mal à saúde. Isso cabe à saúde. Por isso é que nós enviamos para a saúde, pelos nutricionistas ou coisa, dizer se existe uma porcentagem que pode fazer mal à saúde. Caso os nutricionistas pronunciassem, então eles é que tinham que decidir o que fazer com o arroz. Os trabalhos de análise sobre o arroz ainda não estão concluídos. A diretora admite a possibilidade de recorrer a outros centros de investigação parceiros do CIAT, na medida em que os resultados obtidos não foram conclusivos. Nós estamos ainda continuando a estudar algumas coisas para a própria documentação técnica do CIAT. Nós analisamos o arroz. Nos laboratórios, há técnicas que estão a aprofundar, a saber alguma coisa. Mas nós também temos parceria com o IPB Bragança e também com algumas instituições portuguesas, que talvez seja possível. Qualquer anel desleva o seu tempo, mas nós, dando a nossa insularidade, cria essas dificuldades. As pessoas têm que entender isso. Sobre a afirmação de alguns órgãos de imprensa locais de que o arroz era podre e impróprio ao consumo, a responsável comentou. Eu não sei se as pessoas que escreveram isso são técnicos especializados, porque nós não dissemos que o arroz está podre. Não há essa afirmação, nem o CIAT disse que está impróprio para o consumo. Têm esses fungos. Muitas coisas aí têm fungos. Se nós comprámos qualquer coisa de chama em casa, umidade de temperatura, cria fungo. Portanto, nós não dissemos que o arroz é impróprio. Até lá não afirma isso, mas não sei com base no que é que eles consultaram, que lhes fez confirmar que o arroz é podre. De sublinhar que a análise do arroz importado pela firma DS Neves foi pedida pelo Fundo de Estabilização de Preços. O CIAT até agora tem tido muita credibilidade no mercado. Eu não sei como é que os partidos políticos, como é que foi parar, não posso dar essa resposta. Aqui eu tenho certeza que nem a primeira análise que nós fazemos que tem esse tipo de problema, mas eu não posso dizer como é que foi parar os partidos políticos. Não posso dizer. Sinceramente, parte técnica que nós podemos dizer tecnicamente, o CIAT faz isso, nós fazemos análise para toda a gente que pede e eu não sei como é que foi parar, em vez de ser um trabalho técnico, a nível de trabalho político. Sobre isso eu não falo. Entretanto, o Governo vai tomar uma posição pública nas próximas horas sobre a polémica volta da qualidade do arroz que chegou recentemente ao país proveniente dos camarões. Segundo o Primeiro-Ministro, o Executivo aguarda os resultados fidedignos das análises ao produto para depois decidir. No entanto, Gabriel Costa considera que tem havido aproveitamentos políticos excessivos da situação. Eu sempre disse que eu governaria com transparência, com humildade e sobretudo pensando no povo. E ninguém tem um monopólio do coração do povo. E o aproveitamento político deve ter limite. Eu acho que cada um deve fazer a sua parte. Se há uma situação que não é a mais, digamos, não é ideal, não é mais própria para a saúde das pessoas, eu acho muito bem que se diga e que nós estamos, portanto, estando nós no Estado de Direito, e que as pessoas que têm voz devem se exprimir. Agora, não devem fazer o aproveitamento político excessivo das coisas. Bom, naturalmente que se eu chegar à conclusão, mediante análises fidedignas, dignas de crédito, de que o arroz em questão não está em condições de ser consumido pela população, ou, melhor dizendo, que põe em perigo à saúde pública, eu serei o primeiro a tomar as medidas que se me impõem enquanto governante para que não haja atentado à saúde pública. Agora, é preciso que os resultados análises possam ser apresentados, porque também tivemos o cuidado, ao saber disto, fizemos diligências para que, em laboratórios também qualificados, análises fossem feitas com isenção e imparcialidade. Em função disso, nós agiremos. É urgente olhar para o setor energético como prioritário para a região autónoma do Príncipe, disse o Presidente do Governo Regional. José Cassandra viajou hoje com destino a Portugal e uma das preocupações que leva na bagagem é justamente energia. A modernização da pesca entra também na sua agenda. Na região costeira de Aveiro, José Cassandra vai tentar dinamizar apoio para modernizar a pesca na região autónoma do Príncipe, fruto de um protocolo já assinado com aquele município português. Por efeito, três áreas já estão identificadas. Primeiro, a formação. Nós entendemos que é fundamental a formação dos nossos pescadores para alterarmos profundamente a forma de fazermos pesca no nosso país. Uma segunda área tem a ver com a transformação e a conservação do nosso pescado. Não basta nós estarmos a fazer o peixe seco da forma como temos vindo a fazer o peixe seco salgado. É preciso nós alterarmos essa forma de fazer para a apresentação e colocarmos o nosso pescado no mercado aqui do continente. E o terceiro aspecto, que eu penso que é fundamental, são as infraestruturas para essa mesma transformação e conservação. E é por isso que nós vamos hoje para a região costeira de Aveiro, para Portugal, para pormos em ação aquilo que nós assinamos em janeiro e de uma forma continuada. Fora de Aveiro, o presidente do governo regional pretende também revisitar alguns protocolos assinados com outros municípios nos domínios da educação e infraestruturação, com maior destaque para o setor energético. Dependemos de energia térmica, dizem, pois Portugal tem uma experiência a nível de energias hídricas. Nós vamos ver algumas instituições como alterarmos a energia térmica no princípio para a energia hídrica. E esta é uma questão que vamos ver com a EDP, de forma a nós podermos não só melhorar a nossa energia, como também levar a energia limpa, como nós pretendemos um príncipe verde, um príncipe com energia verde, por isso é necessário começarmos a olhar principalmente para a energia hídrica e outras, a biomassa, que poderá ser de facto uma alternativa à energia térmica, que é cara, é poluente e com todos os problemas que traz no transporte, na transferência de gasóleo, como neste momento estamos a passar uma situação difícil, depois do problema de barco tornado, estamos a passar um problema difícil, muito difícil no abastecimento da ilha com combustível. Para Tose Cassandra, é urgente olhar para o setor energético como prioritário para a Ilha do Príncipe. Dentro de nove meses, os moradores da comunidade de Boa Esperança, no distrito de Lubata, contam ter a melhor via de acesso à comunidade de caldeiras. 118 mil dólares é o valor da obra financiada pelo BAT, Banco Africano de Desenvolvimento, cujo lançamento da primeira pedra aconteceu hoje. Com o apoio das máquinas, o Grupo Jimmy 4 já arrancou com os primeiros trabalhos de reabilitação deste troço de estrada de 3 quilómetros que liga a comunidade de Boa Esperança a das caldeiras do distrito de Lubata, mas o lançamento da primeira pedra aconteceu esta sexta-feira para satisfação do presidente e moradores da comunidade. Nós estamos de parabéns e estamos satisfeitos com este apoio, porque nós somos uma das comunidades que produzimos, digo, em Santo Mê, quase, somos uma das comunidades que produzimos bastante e às vezes temos dificuldade de evacuar o nosso produto. Mas eu vejo com este gesto, cada vez, o nosso rendimento, eu acho que vai ser melhor. Eu só tenho que agradecer em nível geral de Santo Mê e Príncipe Todos responsáveis por ter feito isso pela população de Boa Esperança, que isso para mim foi uma boa coisa. Boa Esperança, uma pacata comunidade de pouco mais de 70 famílias mais rica em produção e que nos próximos tempos deixará de ter como uma das maiores dores de cabeça o problema de escoamento dos seus produtos, como a banana e a matabala. Por isso, a Câmara de Lubata já predispôs a colaborar. Sim, grato por esse trabalho. É uma colaboração mútua. A Câmara está disposta também a dar sua contribuição. Orçada em 118 mil dólares, a reabilitação deste troço de estrada em terra batida tem o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento do BAD através do projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio e segurança alimentar PRIASA, que enalteceram a importância da obra em benefício da comunidade e que deve ser chamada para boa preservação da infraestrutura. Que isso sirva para melhorar, no fundo, o combate à pobreza, o que é o objetivo esperado deste projeto. Entendemos por bem que a execução desta obra deve ser uma obra de toda a comunidade porque cada um indivíduo da comunidade deve ser um fiscal da obra. A obra não é do BAD, a obra não é do governo, é da comunidade, é do todo o povo de Santo Meio Príncipe e o governo espera com anseio o melhor tratamento que se puder dar a este tipo de trabalho. O ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, que procedeu ao lançamento da primeira pedra, referiu-se à importância da reabilitação deste troço de estrada para a comunidade de boa esperança. Esse troço vai facilitar, de sobremaneira, o transporte de doentes, o escoamento de produto e o contato também, tanto com as pessoas de Caldeiras, como de todo o distrito de Lobata e de todo o país. Vocês vão poder receber mais visitantes após a reabilitação desta estrada. Como quem diz, vão ter mais contato com toda a população de Santo Meio Príncipe. Março de 2014 é o prazo de acordo com o plano de execução da obra, Para os moradores da comunidade de boa esperança, cerca de 7 quilómetros da cidade de Guadalupe terem uma melhor via de acesso. Também de difícil acesso está o troço de estrada que liga a comunidade de Caldeiras a Agostinho Neto. O ministro da Agricultura, António Dias, garantiu que a sua reabilitação deverá acontecer ainda este ano. Este troço vai ser financiado pela União Europeia, pelas informações já tidas, já se lançou o concurso e possivelmente vai poder arrancar ainda no segundo semestre deste ano. O Ministério da Saúde fez hoje a apresentação do relatório sobre as determinantes sociais da saúde aos seus parceiros. O documento elaborado com apoio da Organização Mundial da Saúde reflete algumas ações a serem realizadas para que haja equidade na saúde. Os determinantes sociais da saúde são as circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, vivem e envelhecem, incluindo o sistema de saúde. Ou seja, são os grandes culpados pelas desigualdades existentes em saúde. Nós muitas vezes vemos que os que têm mais condições de vida conseguem ser beneficiados por melhores condições de saúde, melhor acesso à saúde. E então, os determinantes sociais de saúde, quando nós avaliamos os determinantes sociais de saúde, é para nós vermos todos os fatores que contribuem para uma equidade em saúde. Temos, por exemplo, o que quer dizer o determinante sociais de saúde? São todas as circunstâncias em que a pessoa nasce, cresce, trabalha, envelhece. Claro, só que se a pessoa teve uma boa condição de vida, um bom emprego, cresceu em uma boa família, uma família em condições, claro está que ela tem um melhor acesso à saúde, melhores condições. E nós não gostaríamos que isso acontecesse. Nós gostaríamos que houvesse equidade em saúde, que houvesse uma saúde igual para todos e não beneficiar os outros. E nós gostaríamos que os mais pobres fossem os mais beneficiados. Neste sentido, o Ministério da Saúde fez a apresentação do relatório elaborado sobre determinantes sociais de saúde aos seus parceiros. Apresentamos para que as entidades se reflitam um pouco sobre as diferenças que existem nos determinantes sociais de saúde. Quando formos ver o bolo que nós temos hoje é para a saúde e para a educação, que nós dizemos que é prioritário, é muito a quem nós conseguimos chegar aos nossos objetivos, mesmo a pesca, aquilo que nós temos para a pesca. A pesca tem muita influência, a forma como a criança se alimenta, por exemplo, a agricultura. Todos são os determinantes que condicionam uma boa saúde à população. Recomenda-se que haja um orçamento eficaz para os setores afetos à saúde, bem como a capacitação dos recursos humanos, para que, a curto prazo, possa haver equidade em saúde. Hoje é o Dia da Música. No país, várias atividades foram programadas para se assinalar a data. No entanto, nos estúdios, para uma nota de imprensa, tem o Diretor-Geral da Cultura, Nelson Campos. Boa noite. Boa noite. Hoje celebra-se mais uma data alusiva ao Dia Internacional da Música. De recordar que em 1962, o mundo conheceu um novo género musical intutelado pop. É geralmente entendido como uma música gravada para fins comerciais, muitas vezes direcionada a uma audiência juvenil, na sua maioria, canções relativamente curtas e simples, com o uso de inovações tecnológicas para produzir novas formas de composição em temas atuais. Mais do que um estilo musical, o pop é assim entendido como um género musical que transformou a mentalidade, as práticas musicais e padrões de consumo. Por essa razão, em 1982, devido ao alto nível de consumo, o governo francês, através do então Ministério da Cultura e Comunicação, proclamou o dia 21 de junho, Dia Internacional da Música, permitindo assim aos franceses saírem pela primeira vez à rua para celebrar a música. A partir daí, sob o efeito de globalização, a data passou a ser celebrada nos quatro cantos do mundo. Em São Tomé e Príncipe, o Ministério da Educação, Cultura e Formação e Aliança Francesa têm vindo a comemorar a data. Por essa razão, o super-estado do Ministério aproveita a ocasião para enaltecer o papel que esse organismo vem desempenhando ao longo dos tempos em prol do desenvolvimento da música em São Tomé e Príncipe. Com o surgimento da Associação dos Músicos São Tomenses, abreviadamente designado a Somúsicos, composta por músicos, cantores, compositores e pessoas livres que se sentem em harmonia com as nossas músicas, movida pelo desejo de dilatar o conceito e a definição dos músicos de São Tomé e Príncipe, também marcou fortemente a sua presença nas celebrações deste ano. É de salientar que a mesma surge com o objetivo de defender, de maneira intransigente, a conservação, preservação, promoção e divulgação da música são tomense a um nível nacional e internacional e projetar a peculiar maneira de ser e de estar dos músicos do nosso país. No tocante à Direção-Geral de Cultura, instituição responsável pela promoção de política cultural do país, tem vindo a desencadear ações junto da Somúsicos, com vista a apoiá-la na materialização dos objetivos acima citados. De igual modo, o referido sector, assessorado pelo Serviço Nacional de Propriedade Industrial, abreviadamente designado SINAP, tem vindo a desenvolver ações no sentido de se poder atualizar a Lei dos Direitos de Autor em São Tomé e Príncipe. Do mesmo jeito, se pode falar do Comitê de Preservação do Património Cultural e Material, instituído recentemente no âmbito do protocolo assinado entre o Ministério da Educação, Cultura e Formação, através da Direção-Geral de Cultura e a Unesco, para poder proceder ao levantamento de todos os valores santumenses não palpáveis, como é o caso da música, por ser também uma memória a ser preservada. Para concluir, gostaríamos de sublinhar que, perante o efeito da globalização, urge encontrarmos mecanismos que nos permitam ilustrar e divulgar as nossas canções, de modo a que elas possam ser consumidas internacionalmente, à semelhança do padrão de consumo de músicas importadas. Por ser uma pertença ideal do mundo inteiro, aproveitando a ocasião, desejamos a todos os cantores, compositores, amantes da música e toda a sociedade de São Tomense, de Caué a Pagué, um ótimo dia 21, Dia Internacional da Música. Um bem-haja a todos. Boa noite e bom fim de semana.